E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você ativar e usar o recurso temporizador de fotos aí do seu smartphone. Ele tem um recurso que é nativo, que basta você ativar. Esse recurso vai ajudar na seguinte situação. Quando você clica aqui para cima, você tem aqui a parte da câmera. Quando você clica em câmera, se você tirar uma selfie, se eu pegar um item aqui, então eu vou pegar aqui uma pulseira da Xiaomi, a Xiaomi Mi Band 6. Se eu coloco ela aqui para tirar uma selfie, olha o que vai acontecer nesse momento. Eu coloquei ela aqui para tirar essa selfie e aí quando você vai tirar a selfie, ela vai muito rápido. Vou apertar aqui para tirar a selfie, apertei, ele tira. Só que é tudo muito rápido. Você tem essa opção aqui, que ela vem para o padrão em off, você pode clicar em cima dela. Você pode configurar o temporizador para 2 segundos, 5 ou 10. Vou deixar em 2. Como eu cliquei agora em 2, eu tenho essa opção, colocar aqui, bater a foto e ele vai bater um temporizador. Vai contar um tempo. Pode ser que você achou que ficou muito rápido. Então você vem aqui e muda. Vou deixar agora 5 segundos. Beleza. Vou bater a foto e consigo posicionar. Tem um tempo melhor para posicionar, para tirar a selfie. Beleza. Ficou melhor. E tenho ainda 10 segundos. Então já está aqui 10 segundos. Vou clicar nessa parte. Ele vai tirar de novo. E beleza. Agora vou posicionar. Tem um bom tempo agora para que eu consiga posicionar para tirar essa foto. Então você tem esse tempo para tirar. Acontece que aqui eu deixei 10 segundos. Se eu virar para a câmera traseira, vou virar agora, ele zera o temporizador. Então vou colocar a mesma pulseirinha aqui, da Xiaomi. E agora vou na câmera traseira. Se eu tirar a foto, vai acontecer tudo da mesma forma. Vier aqui nela, está aqui beleza. Vou apertar. É muito rápido a foto. Eu posso também ativar o temporizador para a câmera traseira. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos do celular S20 FE. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição agora. Deixe o sininho ativado. Assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Então agora sim. Vou aqui e vou colocar 5. Olha o que vai acontecer. Vou tirar a foto. E agora começa a rolar o temporizador. Aí eu ajeito melhor. E vou tirar essa foto. Posso ainda deixar 10. Vou deixar agora 10 segundos. Vou aumentar um pouquinho aqui o tripé de gravação para pegar um campo melhor. E olha aí. Que legal. Está nessa parte. E eu vou agora tirar a foto. Apertei para tirar a foto. E agora sim. Vai começar a abrir o computador. O computador vai aí baixando. 5, 4, 3. Até eu posicionar melhor. E ele tira essa foto. Então você tem esse recurso que é um recurso nativo. E ele é bem interessante aqui no smartphone Samsung. Beleza? Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.